Após várias alterações dimensionais, após nerd se perder no multiverso do YouTube, está de volta, depois de 5 meses, o episódio 10 de Em Busca do Sertão Automático. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Nerd e bem-vindos a mais um episódio de Em Busca do Sertão Automático e agora na 1.17. Bom, nesse episódio eu resolvi explorar o meu mapa até achar alguma coisa interessante e acredite em mim, eu achei muita coisa boa. Então se você gostar desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha. Então, fiquem com o vídeo! Bom, então como eu já disse aqui pra vocês, eu tô na 1.17. Só que antes de eu mostrar aqui as coisas da 1.17, ou pelo menos tentar achar aqui as coisas da 1.17, eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês que eu fiz enquanto eu não tava gravando. Primeira coisa, eu fiz uma farm de comida aqui e você aperta o... Bom, eu também terminei de construir a casa e lá dentro da casa vai ter uma surpresa especial. Vamos lá. Curisco e Santinha! Finalmente consegui trazer esses dois aqui da Minecorp. Infelizmente, o portal não tava conseguindo ir pra outros universos. É que tava dando uns defeitos aí no portal, né? Aperta o número 1, liga! Ligou! Bom, então esse aqui é o portal que eu consigo viajar pra qualquer dimensão. Foi assim que eu consegui trazer o Curisco e o Santinha lá da Minecorp. E basicamente funciona assim o portal. Primeiro a gente tem que desligar, que aqui ele tá indo pro Nether, né? E aí a gente tem que fazer o seguinte, cara. A gente tem que colocar aqui uma placa aqui do lado. E a gente tem que colocar o lugar que a gente quer ir. Por exemplo, vamos colocar pra ir aqui a casa automática. Eu descobri que tem esse cara aqui que é de outro universo, que ele tá em busca de uma casa automática. Então, se eu ligar aqui o portal e entrar aqui dentro... Ah, bom, então chegamos aqui no universo do casa automática... Eu acho que deu um probleminha aqui. Bom, eu acho que essas foram as únicas coisas produtivas que eu consegui fazer aqui. Então, enfim, cara. Eu vou ir agora pro... Eu vou ir agora com o Curisco e a Santinha pra 25 de Março. Porque provavelmente é lá que vai vir a nova geração de mundo da 1.17. Bom, aqui tá 25 de Março. Agora eu tenho que viajar bastante até chegar a geração de mundo da 1.17. Então eu volto quando eu chegar lá. Aqui! Aqui, mano! Tem um bode aqui. E aí, bode! Beleza, mano? Ah, mal faz. Como é que o nosso tá tranquilão com a vida, graças a Deus? Caraca, mano! Olha teu pai aqui, mano! Mano, eu achei uma jungle, velho! Meu Deus! Eu já amo a 1.17. Olha isso, mano! Bambu! Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? O seu sovaco! Mano! Tem um ocelote, mano! Isso aqui era pra consertar a minha farm, mas tanto faz. Seu nome agora vai ser Zé da Farm. Enfim, eu vou colocar aqui, ó. Largo... Zé da Farm. Aí, aí... Vai ficar aqui o seu Zé da Farm, viu, meu filho? Meu filho Zé da Farm. Agora você mora aí, mano. E o melhor de tudo é que como eu coloquei esse nomezinho nele aqui, ele não vai mais sumir. Esse é o melhor de tudo. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Por favor, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Compartilhe pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu vizinho, pro seu inimigo, pra sua amante, pro pastor da sua igreja, sabe? Pra sua namorada, pra sua esposa, pra todo mundo, velho. Compartilha essa merda aqui pra todo mundo. E vamos fazer o canal chegar nos 3 mil. Inclusive, muito obrigado pelos 2 mil inscritos que a gente bateu nessa semana. Tô realmente muito feliz. Eu não achei que eu ia bater essa meta, tipo assim, nesse mês. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, galera. Tomem água. Leiam a Beliveta dos Dias. Comandou-se de leite. Até a próxima. Tchau. Tchau.